Música Nós gostamos de você Música Faz mais um pra gente ver Música Nós gostamos de você Música Faz mais um pra gente ver Música Música Vem por que fazer uma jogada, celestial encurro. Só não em troco mole, porque teve humildade em público. E a galera agradecida se cantava